É amor, é tanto amor que eu sinto Oi gente incrível, passando aqui pra convidar todos, todas e tudes para a banda do Puxim e o bloco da Lady Fama juntos no Carnaval de Rua de São Paulo, dia 4 de fevereiro no Largo do Arochi, do meio dia até as 22 horas o trio elétrico sai das 18h até as 22h com muita música, muita alegria e muito amor porque o tema este ano, Viva o Amor na Comia Banda do Puxim e nós temos este ano muitas atrações essas atrações incríveis apresentando Roberto Avelos Silvete Montilla Timiquinha Greg Tiffany e o nosso show Alex Furtado Britney Spears Leona Albuquerque Lecine Cover Milena Top Drag Tiziana Albuquerque Cantores Vanessa Ajala e Rodrigo Marques DJ Angie E a nossa Corte Oficial e a nossa Corte Oficial da Banda do Puxim Leão Lobo Vanessa Goulart Cássia Traveçolo Marina Schmidt Gê Martins Gê Martins Valês Carreide Anderson Boiomo Alice Confusão Kylie Hickman Chaka Drag Leonora Aquila Moisés da Rocha Wagner Nendes Tiago Barbosa E de Brasil Babá Agnos de Oiá e Leite Fama Dédulos Bar Sensacional E este ano o Dédulos vem patrocinando a Banda do Fuxico que vai ser incrível quero agradecer a toda a equipe do Dédulos Bar em especial ao Nando vem pra Banda do Fuxico vem pro Dédulos Bar você não pode ficar de fora da Banda do Fuxico vem domingo pra ser feliz plaquete